Oi pessoal, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as consequências da pancreatite, se a pancreatite pode levar à morte. E a resposta é que sim, a pancreatite aguda é um quadro muito grave que pode evoluir, felizmente numa pequena incidência da população que tem pancreatite, para a necrose, destruição do pâncreas, porque as enzimas do pâncreas terminam elas mesmas digerindo aquele pâncreas, porque se desencadeia um processo inflamatório local muito grande. Então, a pancreatite pode levar sim a complicações muito graves, a pancreatite que a gente chama de necro hemorrágica e que é muito grave e de tratamento bastante complexo, doente precisa ficar internado, muitas vezes em UTI. Anteriormente, a pancreatite era uma doença cirúrgica, nós operávamos e o resultado era muito ruim, a mortalidade é muito alta. Hoje, a abordagem é muito mais clínica, com os métodos de imagem, os meios de diagnóstico, a gente faz o seguimento e deixa o doente em repouso alimentar, hoje se alimenta também precocemente, vai depender do quadro e aí a gente vai tratando as complicações da pancreatite de maneira bastante conservadora e às vezes nós temos que operar, mas o mais tarde possível. Quanto mais tarde operar essas complicações da pancreatite, melhor vai ser para o doente e talvez aí, em vez de operar, a gente possa fazer uma resolução disso por via endoscópica ou por radiologia intervencionista sem a necessidade da cirurgia abdominal. mesmo assim, com a cirurgia laparoscópica ou robótica, nós também evitamos o maior sofrimento desses pacientes. Então, a pancreatite é um quadro grave, sim, e tem que ser muito respeitado, a maioria das vezes ela é edematosa, de evolução benigna, não preocupa, mas existem as formas graves que são bastante preocupantes e deve ser tratado em hospital. Um abraço!